Até 1888, éramos trabalhadores, escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí, somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe e atua dessa forma na vida das pessoas negras porque existe o racismo que foi estruturado ao longo do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos, até 1888, um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que diziam que os negros eram de raça inferior, e, por conta disso, a possibilidade de você escravizar pessoas e ir abaixo de tortura, de muita violência, porque a escravização é isso. Quando o Brasil percebe, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem, em 1888, a Lei Áurea, em 1889, a Proclamação da República, e já a partir daí, o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da merda bonita, não sobe das mesmas boias as bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tá com a um branco boca, hein? A partir daí, somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, pra substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil, já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas, a lei de vadiagem, os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos, e você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque, na verdade, o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. E há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abortadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio Grupo Comandante. Legenda Adriana Zanotto